Pixinguinha era genial, e foi o melhor flautista e compositor de choro que eu vi até hoje. Era meu amigo, muito bom sujeito, espiritualista. Eu gostava a beça dele. Nunca ouvi Pixinguinha falar mal de ninguém. O choro é o gênero mais evoluído da música brasileira. Existem milhões de choros, mas os bons não são os do Pixinguinha. Bons por estar muito mais elaborados? Não. É porque ele é um sujeito genial, criou aquelas músicas, e aquilo é o choro e acabou. Para celebrar essa amizade bonita do Radamesto Pixinguinha, eu vou tocar do Pixinguinha um arranjo que eu fiz para a Rosa. O choro é o choro que eu fiz para a Rosa. O choro que eu fiz para a Rosa. O choro é o choro que eu fiz para a Rosa. O choro é o choro que eu fiz para a Rosa. O choro é o choro que eu fiz para a Rosa. O choro é o choro que eu fiz para a Rosa. O choro é o choro que eu fiz para a Rosa. O choro é o choro que eu fiz para a Rosa. O choro é o choro que eu fiz para a Rosa. O choro é o choro que eu fiz para a Rosa. O choro é o choro que eu fiz para a Rosa.